Ah, o amanhã, o amanhã, o amanhã, e como será o amanhã, como será o amanhã, amanhã será um lindo dia. Amanhã, como é que vai ser o amanhã? Você tem medo do amanhã? Muitas vezes eu me pego pensando no amanhã, e o amanhã muitas vezes dá uma insegurança na gente, né? A gente passou há dois anos atrás por uma pandemia, algo que a gente nunca imaginou que a gente pudesse viver, e dá uma insegurança, dá uma sensação de desproteção. E a gente, muitas vezes a gente embarca nesses pensamentos, e a gente fica piradinha. Comigo não é diferente. Mas eu cheguei à conclusão seguinte, o nosso amanhã vai de acordo com o que a gente vive hoje no presente. A forma como a gente leva a nossa vida, em todos os sentidos. Claro que a gente não consegue controlar tudo. A gente não sabe, por exemplo, a hora que a gente vai morrer. Qual que é a hora que você vai morrer? Não sei. A máquina pode resolver parar aqui? E aí foi. Mas tem coisa que a gente consegue controlar na vida. Eu sei que se eu, hoje, me estruturar financeiramente, no meu futuro, eu vou ter um futuro mais tranquilo. Eu vou ter um futuro onde eu possa viver em paz e morrer em paz. Não é assim? Nossa, Fernanda, você está pessimista. Não, não é. Eu estou sendo realista aqui com vocês. Eu estava outro dia escutando, estava vendo um cantor sertanejo das antigas, eu não lembro o nome dele. E ele estava falando isso, que ele pode, por exemplo, comprar uma Ferrari com o dinheiro que ele tem. Mas ele não vai comprar a Ferrari. Ele prefere ter o dinheiro dele guardado para ele poder ir pescar, que é uma coisa que ele gosta muito. e ter uma velhice tranquila e ficar tranquilo, do que ficar desesperado pensando, ah, eu vou comprar uma Ferrari, eu vou fazer não sei quantas prestações disso aqui, vou ficar preocupado todo mês, porque todo mês aquela prestação vai vencer. Então, a gente, muitas vezes, entra em diversas enrascadas na vida, principalmente com relação a dinheiro, porque a gente, ah, porque eu tenho que mostrar para as pessoas que eu tenho, eu tenho que mostrar para o meu vizinho que eu tenho uma BMW, que eu tenho um Audi, que eu tenho uma Mercedes, eu tenho que mostrar para as pessoas. Isso, na prática, não vai te fazer feliz. Claro que é uma baita máquina, né? Outro dia eu entrei numa Mercedes, eu entrei, segurei, liguei, senti o som do motor, e me deu um ciricutico, né? E meu marido olhando para a minha cara, falou, e aí, gostou, não sei o quê? E eu fico pensando, né? Eu ainda entrei no meu banco para ver e tal, e nisso, né, você sabe, quando você vai ver alguma coisa assim, eles mesmos já consultam o seu CPF, já levantam sua ficha, dali a pouco o gerente do meu banco me manda a mensagem. Quer comprar? Pode comprar. Ó, você não precisa nem tirar o seu dinheiro que está aplicado, eu te dou o dinheiro aqui e você deixa esse dinheiro aplicado. E aí eu falei, olha como são as coisas, uma presepada que já estava me arrumando aqui, uma armadilha para eu cair. E eu fiquei pensando, tá, eu poderia comprar? Poderia, poderia comprar. Mas eu falei, por que eu vou comprar isso? Exatamente. É legal, é bacana, mas... Para aquilo que eu uso no meu dia a dia, meu ir e vir ali da escola da minha filha, do supermercado, do... Sabe, para que é isso? É um pedaço de lata, né? Tudo bem, tem gente que gosta, sente prazer nisso, né? Um luxo caro, tem gente que gosta de barco, por exemplo. Mas eu acredito que para a gente ter um amanhã onde a gente se sinta em paz, a gente precisa procurar se cercar de coisas que nos dão paz, e não que tirem a nossa paz. De modo a você ficar desesperada depois para pagar, porque o que eu vejo muito, por exemplo, artistas, né, que começam a ganhar de muito dinheiro, mas também começam a ter uma vida muito fora do que precisaria ter. Então, ah, compra avião, compra, não sei, uma casa imensa, uma mansão, não sei de qual tamanho, e parcela aquilo, não sei quantas prestações, depois aquilo vira um rombo, a pessoa não consegue dar conta, aí começa a se matar e fazer show, 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 para conseguir suprir todo aquele dinheiro mensal, para aquele custo de vida. E eu fico me perguntando, para que isso? Não é também aquela coisa de só o suficiente para sobreviver, não é isso, né? Eu acho, assim, que o dinheiro é muito bom para a gente poder, o quê? O que é paz para mim? Vou falar para vocês o que é paz para mim. É eu poder pagar um bom plano de saúde. E se eu precisar, alguém da minha família precisar, eu vou ser atendida no melhor hospital do país, com os melhores médicos, os melhores especialistas, com a melhor tecnologia, os melhores equipamentos. Isso, para mim, é paz. E a gente sabe que no nosso país, na Europa não, mas aqui um plano de saúde é muito caro, um bom plano de saúde, top de linha, que vai te dar acesso aos melhores laboratórios, melhores hospitais, melhores médicos. É caro, é bem caro o valor por mês. É a minoria que consegue pagar isso, tá? É dar um bom estudo para a minha filha, poder pagar um bom estudo para ela, porque aqui na minha cidade até tem uma ou outra escola que são muito bem conceituadas, escolas do Estado. São muito bem conceituadas, né? São escolas fortes, são escolas realmente muito boas. Mas a gente acaba colocando em um colégio particular mesmo, até por uma questão de vaga também, a gente acaba colocando. É ter um patrimônio bom, onde eu tenho imóveis, que eu posso alugar, que eu possa... Então, eu vou me cercando de coisas que vão me dar conforto, que vão me dar paz, paz no coração, paz mental, muitas vezes. E eu vejo as pessoas justamente tendo esse medo do amanhã, medo do que pode vir a ser. Normalmente, aquele pensamento totalmente catastrófico que as pessoas têm. Então, eu acho que a gente... Para a gente poder ter um amanhã que você se sinta bem, que você se sinta em paz, que você se sinta confortável, você tem que se estruturar hoje. Eu, na última sexta-feira, eu fiz um vídeo falando que você tem que querer um homem bonito e rico. E me assustou um pouco alguns comentários aqui de mulheres falando que eu não quero trabalhar, eu quero ser sustentada. Me assusta porque eu fico pensando que essas pessoas não pensam no amanhã? Porque tanta coisa pode acontecer. O homem pode resolver mudar de sexo, morrer, te largar, te trair, te bater. E aí, você vai ficar à mercê daquela pessoa? Você não vai ter... E outra, você vai ficar vivendo do quê, exatamente? Olhando para o teto? Não tem nada que te realize, nada que te dê prazer na vida que você olha e fale olha o que eu estou fazendo, olha o que eu estou construindo, né? Sou eu que estou fazendo, são as minhas mãos, é a minha mente que está fazendo, é a minha língua que está aqui falando. Então, fica uma vida extremamente vazia, vai ficar fazendo o quê? Vai ficar olhando o Instagram o dia inteiro? Sabe? Então, eu me assusto com esse tipo de postura e esse tipo de comportamento a não ser que você casasse, por exemplo, com um trilhardário herdeiro do petróleo, mas mesmo assim, veja, se eu me separar, ele vai ser obrigado a me dar não sei quanto, mas tanta reviravolta acontece, né? Tanta gente que você via aí que era trilhardária, de repente, de uma hora para outra, a coisa virou num nível que a pessoa ficou sem nada, está tendo que se reerguer de novo. Então, eu acho que tanta coisa pode acontecer, eu já vi tanta coisa nessa minha vida, nas histórias que eu escuto aqui, porque eu acho que a melhor forma para a gente não sentir esse medo do amanhã, essa insegurança do amanhã é a gente se estruturar hoje, a gente pensar no hoje, a gente fazer hoje, a gente se colocar na ação hoje. Não adianta a gente ficar com medo ou reclamando ou, ah, porque eu governo isso, governo aquilo, porque sim, porque não, se eu não estou fazendo as coisas que eu preciso fazer por mim, hoje, é difícil dar trabalho, enche o saco muitas vezes, dar medo, dar insegurança, mas eu acredito muito que a nossa vida só depende da gente. Um beijo.